Os produtores dos tradicionais sombreiros mexicanos estão sofrendo por conta da pandemia. As vendas de chapéus de palha foram praticamente paralisadas com a ausência de grandes festas. Mesmo com a comemoração dos 201 anos da independência do México em relação à Espanha, os fabricantes em Tehuacán, no estado de Puebla, produziram apenas 10% do esperado, destinado apenas à decoração de casas e lojas. Por ser um item icônico, o chapéu também era comprado como recordação por turistas, cuja chegada mingou no país. Os negócios que sobrevivem com a confecção manual estão a ponto de quebrar, já que não conseguem mais sustentar os custos fixos como aluguel, energia e salários. Orgulhosos da tradição, contudo, os produtores esperam dias melhores.